Você está aí? Eu não posso esperar. Mas o que aconteceu? O que faz aqui? Quero que você me explique tudo. Eu sou o doutor. Qual é o seu nome? Quem é você? Já disse o doutor? Sim, mas doutor o quê? Só doutor. Então você está dizendo que o mundo inteiro gira ao seu redor? Não conte isso a ninguém. Quem souber vai morrer. Vem aí. Uma viagem pelo tempo e espaço.